E aí pessoal, eu sou o Evesel e sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos, continuando a nossa série de vídeos sobre a escrita. E o tema de hoje é como publicar o livro. Mas antes do vídeo começar, me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, vai ajudar demais, eu tô me esforçando bastante pra tirar umas fotinhos bem legais aí pra vocês. Também me sigam aí no Twitter e no Facebook, por que não? Então, lembrando que eu tenho outro canal, que é o canal Evesel, que é um canal bem ativo, eu tô fazendo maratona de Sherlock Holmes. Inclusive, eu tô fazendo a resenha desses livros aqui, né, todos eles em capa dura. Eu vou tá deixando aí, já que esse canal tem maior visibilidade, se vocês quiserem acompanhar minha maratona Sherlock Holmes, eu tô deixando o link com desconto aí pra vocês comprarem, tá? Aí a obra completa do Sherlock Holmes em capa dura, num box lindo, da HarperCollins, na boa, tá muito, muito barato. É o primeiro link na descrição, beleza? Aí vocês vão lá no canal Evesel pra me acompanhar, que sai vídeo também, assim ó, quase todo dia. Uma loucura, vídeo todo dia aqui, vídeo quase todo dia lá. Ah, antes de falar sobre a publicação do livro, a gente tem um botão Seja Membro, tá? Vocês podem ser membros aí do canal, e sendo membros, vocês vão ter lives exclusivas aí da gente, e também vão poder escolher aí vídeos pra gente gravar aí pra vocês, tá? E é mais pra dar aquela força mesmo que a gente pede essa ajuda de vocês, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, gente, como publicar o livro? Eu dei uma pincelada de leve aí no último vídeo que eu falei sobre, né, o que fazer depois de terminar o livro, que era sobre procurar as editoras e tal. Então, sobre isso, é lá naquele vídeo. Aqui eu já vou falar da publicação em si. Gente, hoje nós temos diversas maneiras de publicar o livro, depende de como tu vai querer engajar teu público. A gente tem opções que vão, assim ó, de gastar zero reais até tu gastar muito dinheiro, tá? Fazendo isso. Mas vamos focar antes na publicação independente. Os meus dois livros, Origem do Além e A Valsa Eterna, eles foram publicados de maneira independente também, tá? Mas eu tive que pagar todo, todo o trabalho gráfico dele, as ilustrações que eles têm, né? Cara, tudo, diagramação, sério, gráfica, que é o mais caro. Então, tudo tu vai tirar do teu bolso se tu quiser fazer que nem eu. Mas por que isso foi vantajoso pra mim? Porque sendo autor independente, tu vai gastar todo o dinheiro aí da publicação, né? Tu vai arcar com todos os custos. Mas tu vai ter 100% de retorno também desse valor, né? 100% de lucro sobre os livros vendidos. Senão que tu vai ter retorno sobre isso. Aí vai de quantos livros tu vender e tudo mais. O que eu aconselho a fazer pra quem tá começando? Hoje a gente tem a Amazon e o Watchpad também. O Watchpad é uma plataforma que tu pode escrever um capítulo por semana, um capítulo por dia. E aí vai como tu quiser contar histórias. Se quiser publicar o livro todo de uma vez, também não tem problema. Mas quanto ao Watchpad, eu não sou muito especialista em Watchpad pra falar. Já na Amazon, tu pode cobrar um valor aí pelo teu livro em e-book, né? Tu mesmo pode diagramar ele, tu mesmo pode fazer a capa. Eu aconselho a pagar um capista, no mínimo, né? Porque vai ter uma capa muito mais profissional, voltada ao mercado profissional. E os teus livros vão vender melhor desse jeito. As pessoas vão querer ler o teu livro por causa da capa. Isso é, assim, ó, de praxe. Aí na Amazon, tu consegue botar um valor simbólico. Por exemplo, eu tenho o meu livro A Valsa Eterna na Amazon por R$4,99, né? O e-book, o livro digital. Então, tu pode botar aí mais ou menos pra esse valor. Tem gente que põe R$15,00, tem gente que põe R$5,00, tem gente que põe R$7,00. Tu que escolhe o valor na Amazon, tá? Aí tu tem o retorno por páginas lidas na Amazon. Então, tem que saber engajar o teu público. E já da maneira que eu publiquei, 100% independente com os livros impressos, aí tu precisa ter um plano, né? Um plano com bastante grana, infelizmente. Então, vamos aos valores. Aí pra pagar a capista vai uns R$1.000, no mínimo, tá? A capa e diagramação uns R$1.500, vamos botar. Mais a revisão do livro, tu vai gastar R$500,00. Só nisso dá R$2.000,00. Se quiser uma leitura crítica, aí depende o número de palavras. Mas, em média, tu vai gastar uns R$400,00 nisso. Sim, tudo envolve bastante dinheiro, gente. Infelizmente. Enfim, tu vai fazendo todas essas etapas, vai pagando. Se quiser ilustrador também, cada ilustrador tem seu valor. Não tem o valor estagnado, cada um tem o seu valor. Mas, se quiser fazer pacotes, como eu fiz, de 18 ilustrações em Origem do Além e de 14 em A Valsa Eterna, aí sai mais barato, né? Não todo, mas vai sair caro igual. Depende do quanto dinheiro tu tem, do quanto tu quer investir nisso. E aí vem a parte da gráfica, né? Tu tem o livro ali todo prontinho e aí tu vai mandar pra gráfica. E aí tem as coisas que pesam. Tu vai fazer em folha amarela ou tu vai fazer em folha branca? Em amarela, né? Chamada de pólen, é melhor, né? É melhor de ler e fica mais profissional. Então, eu sempre escolho essa aí. Pesa um pouquinho no valor e depende também do número de exemplares que tu quiser fazer. Quer um exemplo? Aí em Origem do Além, eu paguei nos 100 primeiros exemplares por volta de R$2.500,00. Ou seja, cada livro saiu a R$25,00. Aí depois eu fiz uma tiragem de 150 exemplares. Que também deu mais ou menos esse valor, um pouquinho menos, R$23,50. Lembrando que eu vendia R$35,00. Então, eu tinha um lucro aí, né? De R$10,00 por livro vendido. Então, pensa comigo. Eu investi R$2.500,00 pra fazer 100 livros. Aí eu vendia por R$35,00. Então, tinha um lucro ali de R$10,00 por livros vendidos. Ao todo, vendendo 100 livros, eu ganhei R$3.500,00. Ou seja, dava pra fazer uma tiragem nova de 100 exemplares. E também ia me sobrar R$1.000,00, né? E lembrando, cara. A minha primeira tiragem se esgotou em menos de um mês. Foi tipo em uma semana, duas semanas, se eu não me engano. Foi muito rápido que esgotou. Eu já pedi pra fazer outra. Que também... De 150, né? Que também esgotou ali em um mês. Então, eu pensei, cara. Eu tô vendendo muito bem. Eu vou fazer uma tiragem a nível editorial. Resolvi fazer mil exemplares. Só que pesou, cara. Pesou bastante. Eu tive que pagar R$10,00 pra isso. Eu não tinha esse dinheiro. Eu tive que pedir emprestado. Mas quis investir. Era o meu sonho e tal. Mas foi muito arriscado, cara. Não aconselho a fazer isso. Mas como eu tava vendendo muito bem. Aí eu consegui a R$10,00 a unidade, né? R$10,00. Já que eu fiz mil exemplares, R$10,00 a unidade. Ou seja, R$10,00 para a gráfica. Aí a gráfica fez os livros, né? Enviou. Cara, tem que pagar mais valor de frete. Mas como é por transportador, é bem baratinho. Sim, por tanto de livro que chega, cara. Mil exemplares... A pessoa pode pensar, nossa. Mas é só mil exemplares, cara. É muita coisa. Mil exemplares é muita coisa. Deu quase a minha garagem inteira de livros. Entendeu? Eu consegui fazer um trono de livros. E ainda sobrou um monte de caixa. Um trono assim de caixa de livro para tirar foto sentado, sabe? Mas, enfim. Dessa tiragem, eu tenho segurado um pouco, né? No origem do além. Eu tenho focado mais em vender o Avalse Eterna. E já no Avalse Eterna, eu fiz diferente. Eu fiz por um financiamento coletivo. E aí, se tu tiver uma base de leitores, lembrando, se tu começou no Atiped e tal, for publicar um livro físico, é uma boa ideia. Fazer um financiamento coletivo. Que aí quem paga são os teus leitores. E tu cria recompensas, né? Com base nisso. Na Avalse Eterna, eu tinha a recompensa de camiseta, de caneca, dos livros. Se tu apoiasse a partir de 20 reais, se eu não me engano, 25, tu já ganhava o livro. Entendeu? Então, bastante gente apoiou. Tinha recompensa, assim, até de... Caso tu apoiasse com mil reais ou mais, tu viraria um personagem, sabe? Tu ganharia o nome de um personagem do livro. Isso aconteceu. De 500 reais também. Teve gente aí que apoia com 500 reais e virou personagem do livro. E é esse tipo de coisa, sabe? Tu vai tendo que engajar e fazer o pessoal pensar que vale a pena arriscar pagar no teu projeto. Gente, se ficou alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários pra eu responder. Tirando esses métodos independentes, também tem as editoras prestadoras de serviço. Tu vai pagar um valor pra editora. Isso depende muito da editora, de quantos exemplares tu fizer, e quão grande é teu livro, tudo mais. Se tu quer as ilustrações coloridas, tudo pesa, cara. Tudo pesa em termos de valor. Mas aí a editora vai fazer todo o trabalho pra ti. Vai fazer capa, vai fazer diagramação, vai fazer revisão. Algumas fazem, algumas não, né? Mas, enfim, ela vai fazer tudo. É um caminho mais fácil, mas também envolve mais dinheiro e tu vai ganhar menos dinheiro com isso. Então, vai de tu estudar o contrato de cada editora pra ver se vale a pena. Porque, assim, como funcionam os contratos, geralmente, das editoras prestadoras de serviço? Vamos supor que tu vai fazer 100 exemplares, beleza? 100 exemplares do teu livro, ele tem mais ou menos o tamanho do origem do além, tá bom? Então, a editora vai arcar com tudo. Capa, impressão, trabalho de gráfica, diagramação, tudo mais. E aí, vamos supor que tu vai pagar 3 mil reais, tá? Pra fazer esses 100 exemplares. E mais o trabalho gráfico. Mas, assim, tu vai ganhar desses 100 exemplares, tu vai ganhar uns 20. Pra ir aí na tua casa e tu vender do teu jeito. Aí, tu vende, por exemplo, por 35 reais. Então, se for vender 20 livros aí por 35 reais, tu vai ter um ganho de 700 reais, né? Isso não paga nada aí dos 13 mil que tu investiu. E aí, a editora vai ficar com os 80 restantes. E, a cada venda, tu vai ganhar 10% do preço de capa. Geralmente, assim funciona. Daí, se tu... Se eles verem que tu tá vendendo bem e tal, eles podem começar a arcar com as próximas tiragens, né? E, na boa, meu, vender 100 exemplares, assim, começando a vender 100 exemplares, não é muito difícil. O problema é tu conseguir manter o teu ritmo de venda ao longo do tempo. Porque, quando é novidade, ali vender 100, teus amigos, teus familiares vão comprar os livros. E, depois disso, fica um pouco difícil pra tu fazer com que as pessoas desconhecidas arrisquem em gastar o dinheiro delas no livro de uma pessoa desconhecida. Eu sei bem como é isso, cara. Nossa, eu já sofri muito, assim, pra vender livro. Mas, felizmente, eu consegui demais. Mas, como vender os livros é um assunto pro próximo vídeo, beleza? Então, acho que o vídeo de hoje foi esse aí. Desmistificando tudo, dando valores. Lembrando, varia demais, cara. Varia demais. Mas, em média, é isso daí. Tá bom? Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não tenham se assustado aí com isso. Mas, hoje em dia, pra publicar livro, assim, de maneira tradicional, sem pagar nada, é muito difícil. Ainda mais pra quem tá começando. Então, tu pode, sim, ter a chance. Mas, ô, cara, pensa que é uma a cada 5 mil pessoas, sabe, que consegue isso. Então, tipo, é muito difícil. Muito difícil mesmo, cara. Eu aconselho a tu não ficar parado esperando só por isso. Que tu comece de uma maneira independente. Mais independente pra criar o teu nome no mercado. E se tu começar a vender bem, ficar mais famoso. Aí as editoras podem vir atrás de ti. E não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Principalmente lá no Instagram, no Twitter. Onde eu interajo mais com vocês aí. Eu respondo todo mundo na direct. Se teve dúvida nesse vídeo, não quer botar aqui nos comentários, manda pro direct lá que eu respondo pra vocês. Beleza? É tudo numa boa. A gente tá aqui pra se ajudar. Vocês me ajudam aí com as views, né? Compartilhando com os teus amigos, deixando o like. E eu ajudo vocês aí compartilhando um pouco da minha experiência, né? Quanto a isso. Então, se tu quer ser escritor, lembra que não é muito fácil aqui no Brasil. Mas se a gente se ajudar, todo mundo se ajudar, aí a gente consegue criar uma corrente do bem aí. Que vai espalhar os nossos livros por todo esse Brasilzão. Beleza? Um forte abraço pra vocês e até mais!